Música Uma decisão judicial determinou o fechamento da passagem de nível da rua 7 de setembro no bairro Perpétuo Socorro, em Santa Maria. Segundo os moradores e comerciantes da região, o bloqueio da via trará prejuízos financeiros e causará transtornos na mobilidade urbana. Uma comitiva esteve na Câmara pedindo apoio dos parlamentares para a liberação do trecho. Por cima nós fizemos um levantamento e vai fechar em torno de 100 empregos até final de março, se nós não tivermos um retorno por 60, 90 dias, 100 empregos direto e sem falar das complicações do dia a dia. Está todo mundo revoltado com um negócio desse. Como é que tu vai abrir mais um acesso para desenvolver a Zona Norte, para ter acesso ao hospital, para ter acesso a outras coisas que foram criadas lá em cima, e daí fecha uma rua centenária em troca. Não tem ninguém que se beneficiou com isso. De acordo com informações da Prefeitura Municipal, a decisão não cabe mais recurso. A sentença decorre de um projeto do Executivo e de um convênio, assinados entre junho e dezembro de 2004, que previa a construção de um viaduto em concreto armado, possibilitando o prolongamento da Avenida Rio Branco sob a linha férrea. Após a conclusão do viaduto, a contrapartida do município seria o fechamento da passagem de nível da rua 7 de setembro. Foi feita uma má administração no governo anterior, com uma promessa de melhoramento e tirar a rua principal de acesso à Zona Norte da cidade. Já existia esse acesso, não precisaria esse segundo acesso. Esse segundo acesso só foi feito para melhorar, não precisar ser cumprido, ou dado como garantia o fechamento da principal rua de acesso à Zona Norte. E hoje quem perde não é só a nossa região aqui no Norte da cidade, que pega todos os bairros ao redor, mas quem perde é a Santa Maria também, porque a gente está ficando uma referência de coisas que não acontecem no restante do país, só acontecem em Santa Maria. Infelizmente, não se perdeu vidas, mas se você perder empregos, se você perder direito de ir e vir, por onde as pessoas passam anos, vai se perder um espaço histórico. Os vereadores decidiram que irão seguir debatendo o assunto na primeira reunião representativa do ano, que acontece no dia 8 de janeiro, às 9 horas da manhã, no plenário. A ideia é que uma comissão especial seja formada para tratar sobre o tema. A cidade de Santa Maria foi um entroncamento da rede ferroviária, aqui em Santa Maria, então nós temos uma história de Santa Maria, que é representada pela Rua 7. Se fala em segurança, enfim, mas é uma determinação judicial, esse muro vai ser construído, mas infelizmente vai trancar negócios, vai diminuir emprego, vai ter um reflexo negativo na questão de arrecadação da prefeitura. Está determinado, judicialmente, vai ter que ser construído o muro, mas nós vamos encaminhar aqui já uma comissão, na primeira sessão, dia 8, convidamos a comunidade da Zona Norte que venha, então, na sessão, dia 8, às 9 horas da manhã, que é onde nós vamos começar a trabalhar a questão, via Câmara de Vereadores, da legalidade, e talvez até, no início de março, a instalação de uma CPI, para avaliar o porquê que foi feito um contrato em que, no momento que liberasse o túnel, fosse fechado a Rua 7. Em termos de segurança, como os moradores disseram, não tem acidente, o número é irrisório, para se fechar e colocar o muro em tempos em que a gente quer uma comunidade unida. E, realmente, o muro ali separa a cidade, infelizmente. Legenda Adriana Zanotto